Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Estamos aqui hoje no QG Bustilho, o canal mais lovecraftiano do Brasil, para trazer para vocês... O pulo Death May Die. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Hugo Bustilho, e aqui do meu lado... Eduardo, mais uma vez... E... Messi. Messi estreando hoje aqui no QG Bustilho, e já vai estrear no QG Bustilho, e já vai estrear no QG Bustilho. Então bora lá. Hoje o QG Bustilho vai estrear no QG Bustilho, escrito pelo Hugo Bustilho, e vamos enfrentar o QG Bustilho. Certo? Mirado. Só conferir aqui se está tudo certo... Vamos lá, episódio perdido. Aqui a gente utiliza a carta de monstros, mitos, descobertos do episódio 2, como os da loucura. A adaptação que eu fiz para o pessoal poder jogar... Qualquer um que tiver a caixa base pode jogar esse episódio. Episódio da Sociedade Thule, que são esses tokens aqui, representando os Thules, e esses tokens representando o livro Necronômica. Temos quatro Thules fazendo ritual de necromancia e invocando o Cthulhu para acabar com o mundo. Vamos lá, um pouco de história. A Sociedade Thule, originalmente Studying Groups from Gernstein Albert 1, que é o grupo de estudo para a antiguidade alemã. A Sociedade Secreta, Ocultista e Vox de Munique fundada por Adam Alfred Rudolf Glauer, o Barão de Sibodendorf. Cujo nome é uma referência capital mística de uma lenda do país místico grego. Para interromper o ritual, a gente tem que matar esses caras do Thule, dando 4 dano nele. Por exemplo, a gente vai atacar o cara, jogou. Se der 4, mata. Se der 3, a gente toma os 3 e ainda coloca um fogo no local. Na área do lado. Se já tiver fogo, vai empolgando do lado e vai pegando fogo em tudo. A gente gasta uma ação para pegar o Dei Pronômico, depois que matou ele, gasta uma ação para pegar o Dei Pronômico. E ações especiais. Para derrotar o Membro Thule, faço ataque, causo 4 danos e tal, é isso que eu já falei. Para interromper o ritual, tem que matar os 4. E recuperar os 4 do Necronômico. Então não é só matar os 4, tem que chegar, matar e recuperar o Necronômico, que é os negros. São os negros, tá? Interromper o ritual. Regras especiais. Antes do ritual ser interrompido, ao derrotar um cultista, deite a miniatura dele em vez de removê-la do tabuleiro. Então ele matou o cultista e vai ficar deitado dormindo. Por quê? A partir de agora ele representa um corpo de cultista e não mais um inimigo. Neste episódio, os cultistas não são repostos. Já começam a não ser e tem mais 4 para entrar. Acabou, são só 10. Uma vez mortos, eles podem ser ressuscitados ou devorados pelos golpes. Quando ele é devorado, ele é eliminado do cenário. O Tulo avança. O Tulo avança lá na trilha dele, quando tem 3 símbolos ou quando alguma carta mandar. A gente invoca um cultista no espaço mais próximo de um Tule não derrotado sem cultista. Bom, esse Tule aqui não está morto ainda, no espaço mais próximo dele que você está aqui, invoca um cultista. Se já tiver um cultista aqui, a gente invoca no Tule. Até os 4, invoca 4 cultistas. No final de cada turno, no final de cada turno, cada membro Tule não morto ressuscita o cultista mais próximo, caso esse esteja morto. Por exemplo, o cultista mais próximo desse é esse. Se ele estiver morto, no final do turno ressuscita. Com o esforço de pegar ele, já é bom já pegar ele. Esse é, por exemplo, tem um morto aqui. Mas o mais próximo é esse estar vivo, esse aqui não ressuscita. Ah, legal. Só vale para o próximo. O mais próximo. Tules, necromantes e incendiários, fora sem tapua. Estou conferindo. Quatro membros do Tule. Um ataque. Quatro. Quatro Tons. Seis cultistas. Três Tóxicos. Três. Um gol. Um menino. E um titaniano. Deixinho aí, bonitinho. E duas escadas. Uma tá aqui e outra tá aqui. Vamos embora sem tapua. Antes disso, a gente tem aqui, manicômio de arco. Temos o prontuário médico do paciente, temos algumas cartinhas. Cada um vai sortear a sua e seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Isso geralmente faz a gente ganhar ou perder. Perder mais rápido. É. Vamos lá. Só uma. É do Iron Bay ganhando. Ah, não. Eu sempre participava de outro. 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 Eu não sei sim. Capitonia. Capitonia, mano. E eu peguei hipocondria. Sopro um de estresse para cada ferimento que eu tiver. Se eu não tiver esse ferimento, eu curo todo meu estresse. Não. E geralmente parece que sim. Nossa. E aqui do lado a gente vai colocar a carta. Dois lados. Deixa eu deixar aqui essa fit para não esquecer. Quando o Kutu avançar, tem uns negocinho bacana também que vai acontecer. Bacana e o Kutu. E nunca, quando ele se mexe, o bagulho é... Mano. Esse é a miniatura daquele. Está na mesma posição. É o mesmo, mas não está na mesma posição. Esse aí também. Então, o seu livro está lá em casa. Faz pouco tempo, né? Mas que é o Kutu. É igual a história do Kutu. Eu não lembro. O Kutu. É a prole. Turma prole. Não tem mais que a gente coloca. Não, deixa só isso aí. Valeu. Valeu. Pode começar o... O Kutu também tem mais ali, se quiser. Mano, olha o que você vai ver, mano. Eu não sei se dessa vai ter portal, né? Ah, aí vai chamar? Não, não. É o Jogsotot que gosta dos portais lá. Ah, você é louco, né? Pô, aquele traumatizou, mano. É só tem três. O Jogsotot gosta mais seis. A Thay, mano, não cabia mais Kutu. Ficava tipo fora, assim. Tanto Kutu está me invocando, mano. É a única área. Nossa. Pode começar, Hugo. É isso. Você vai ali, ó. Então, eu daí já vou dar um tiro, né? Caralho. Tem a habilidade de atirador. Tem a habilidade de atirador. Eu atiro um ao de distância. Faço uma rolagem em qualquer... Pode contar um, é um adversário com sucesso. Se eu estiver próximo ao portal, quem nasce no portal já toma metade da vida. Porque tem... Tem outra bandeja de cuidado aí? É. Tem. Tem. Queria que seja uma pra mim. Pode ser. De um sucesso, dois tentáculos. Eu vou queimar um de estresse. Vai revolar um dado. Dois sucessos. Eu tenho o Domínio Arcano e ele conta um adversário com sucesso. Dois. Matei esse cara. Vou fazer outro ataque. Sucesso, dois sucessos. Ah, eu tomei um... Dois. O outro. Então, fiz dois, duas ações. Terceiração, vou mudar. Terceiração, passos. Tô achando que eu já vou lá pra baixo. Ah, mas vai espalhar, velho? Meu, tem que atacar os túneis, cara. Você que sabe. Lembra, os túneis vão começar a respetar a galera. É, então. Entendeu? Eu tô pensando assim, ó. Eu andando, ó. Um. Dois. Três. Eu chego na porta, só. Quem desce? Quem desce? Não é escada. Mas depois de não derrubar esse aqui, pelo menos ele não ressuscita esses aqui. Então, é isso que eu ia falar. Por enquanto ele não ressuscita porque tem esse cara aqui. É, preserva esses aqui. É. Se não for o pé pra cima. Eu tô achando assim, ó. Cada um vai... Ó, aqui tem um gol. Ali tem um quittoneano. Isso pode ser por último, né? Ou é pior. Tá com menos vida. Roda dele... Não, é a Prolly que tá doido isso. Vê o que a Prolly faz. Deixa eu ver aqui. É, isso aqui é o meu quittoneano ou a Prolly? Não, por isso. E, ó. Quando atacar ou for atacado em um espaço de Rillet, adicione dois tentáculos a rolar. Um espaço de Rillet. Quando tiver essas fichas aqui, ó. Aqui, quando o Kutu avança, você coloca um espaço de Rillet. Local. Aí, se você estiver atacando a Prolly nesse espaço, você já toma dois... Ah, mais. Mas ele tem três tentáculos já. Olha, os três dados que ele usa. Tá vendo aqui, ó. Você já toma dois tentáculos de... Você já anda dois... Se você atacar ou for atacado, você já anda dois. Já dá dois. Aí você quer saber qual outro? Ele anda. Ele, ó. Quando ataca, causa todos os ferimentos a todos os investigadores no seu espaço, nos espaços adjacentes. Tem oito de vida. Só oito. Só pra você, Kutu. É, eu sou... Eu sou citador. Mano, demorou, desce e aí, tipo... Não, eu desço, eu vou pra lá. Ah. Quando eu descer. Você entra aqui, vai pra lá. E o Messi vem pra cá. Ah, deixa o que tem o gol aí por último. Ah, mas dá pra ir pra lá ainda. Não sei se tá lá, né? Dá pra... Então. Portar pra lá. Vamos lá. Um, dois, três. Cheguei aqui na computada. Pode ir, Messi. Quer que eu vá primeiro? Vixão. Ah, é, mano. Tem que comprar o que eu ganhei. Acelerado? Não é a H, que eu não me peço. Ó, compra uma carta de mito. Aí, ó. Três desse, Kutuana. É, Kutuana. Novo, Kutuana mais próximo. Três espaços na sua direção. Um. Ele chegou. Foi não? Tá isso aí. Obrigado, Aipo. Agora ele vai me matar, né? Os pontistas dos espaços, ele entrar, são mortos. Beleza, mas você já matou? Não, você já matou. Vou estar no Kutuana, no azul. Eu tenho mais um Kutuana em algum lugar aqui. Tá vendo, você também acaba de dar, não, não. Tá bacana, né? É? Não, não. É, tá falando pra invocar, vai ter que... Compra uma carta de mito, investigue ou loot, loot, né? Ele faz, não? Ele... Dá dano em todo mundo. Não, é que tá batendo aqui. Não, aqui, ó. Não, é que tá batendo aqui. São três, preto e um verde. Ele vai, é. É, três preto e um verde. Deu... Não, já era um... Tá? Faz um tempo. Ah, tudo novo. Tá, dois de banho. Tem que ter sucesso? Ah, o... Você vai ter que me explicar, eu não lembro. Sucesso do Dada, hein? É a exclamação e a estrela? Não, a estrela é sucesso por Noel ou tá? Ah, tá, fechou. A Noel e a estrela? Não. Eu tenho Dorminio Arcana. Você tem Dorminio Arcana? Eu tenho, Dorminio Arcana. Quando fizer qualquer rolagem, você pode contar um, uma estrela pra um sucesso. É atirador, né? Não, então. Acabou, ele me atapou. Final de turno, não tem nada pra resolver. Ah, não. Final de turno, cada um no turno, esse que tá mais próximo, mas não tem. Não tem garantia. É isso, não. Você quer que eu vá ou você tem... Pode, pode. Não, vai na ordem. Na ordem? Legal. Vou mover. Movo e três. Mas aí, como eu tinha... É três, é. É ficar do lado e eu tiro do lado. É. Isso. Vou atacar. Aí são três, né? Três pretos. Três tentáculos. E esse aqui tentáculo com o Marcos. Esse aí deu um... Não sei. Você pode queimar o stress pra relolar o dado. Cara, eu vou... Um stress, relolo o um dado. Aí do stress. Dois, matou. Aí eu gastei, já ganhei um tentáculo. Uma, dois. Tentáculo. Esse é o tentador também, né? Matou ele. Minha primeira ação. Matou. Minha primeira... Minha primeira ação. Vamos. Ele já foram duas ações, né? Ele não pode... Ele vai... Ele não tá. Não é inimigo. Ele tá lá fazendo o ritual dele. Ele não é inimigo. Então eu tô aqui... Esse aqui. Encerrei. Agora eu vou comprar uma cartinha, né? Eita. A artejante. Todos os cutistas se movem em um espaço na sua direção. Se você tiver espaço de raile, perca ou despedale. Então eu não tenho. E colocar cutistas. E que cutista vem pra cá? E se ele desce... Não, ele desce aqui, ó. Com dois espontos. Ah, tá. Ah, ele vem pra cá. Isso. Tá. E ele vem pra cá. Ele vem pra cá. Isso. O cutista já andou. Agora vai entrar. Ele não andou, ó. Andou, então. Aí tá aqui. Vou colocar cutistas. Mais um no amarelo. Um outro no vermelho. Aqui, ó. Olha lá. Começou a invocação do mal. Pelo menos só tem mais dois. Já temos dois símbolos. Mais um ele... Mais um ele anda. Ele anda pra lá. O cuturo. Agora, investiga o loot. A gente vai cuidar. Você tá no meio que... Vou investigar aqui. Você falou alguma coisa? Não. Você contou uma carta. A carta se tiver. De primeiro meio, ele vai mandar se ler a esquerda ou a direita. Legal. Medalhão. Medalhão em forma de coração, com as iniciais HW dentro dele. Retrato de um homem e uma mulher. Você pode perder dois de sanidade para reclamar o velho medalhão. Se não fizer isso, reclame a condição aterrorizada. Cara, a condição de aterrorizada tem uma hora que dá merda. Porque assim, se eu compreendi, tem um naturalizado com uma sanidade ou perde um escravo ou assim. Medalhão tem que perder dois de sanidade. É aqui, né? Medade? É. Pode perder dois de sanidade para reclamar o velho medalhão. Mas então, ele vai o que ele quiser. Ou não, né? Então você pode descartar. Pode descartar. Quando você desperte essa cara, pode curar dois ferimentos e descartar. Eu vou guardar a tela, mano. Ele pode dar no outro turno ou tem que usar agora? Ele pode usar a hora que ele quiser. É um item que vai estar com ele, ó. É, entraça aqui. Você vai tomar dois de sanidade agora. Só que em qualquer momento do jogo, no seu turno, você pode descartar ela. Recura dois ferimentos e todo o estresse. Então, aí, ó. Faz a sanidade, eu vou entrar nessa paradinha. Vou entrar aqui, ó. É. Você fica aqui, ó. Tá? Tem que tomar dois. Ou dois, vai entrar no seu limiar. Vê aí. Transtorno obsessivo, patologia, sintomas. Mova seu estresse para o mesmo valor de sua vida. Em seguida, descarte cartas descobertas conforme necessário. Até ter o mesmo número de cartas dos dois lados do seu tabuleiro do investigador. É, ele vai... É, ele vai... Não, não, não. Ele não volta na vida. Você tem que... Não, ele vai entrar na mão. Ver o estresse lá. É, o ponto é benéfico, né? Perdeu o medalhão. É, o medalhão. É, o medalhão. Tem que descartar... Vou ir pra cá ou... É, embora. Só que aqui, se tiver um limiar, você sobe um desse daqui. Você evolui, viu? Você quer evoluir. Você sobe um pra evoluir. Ganha, em vez disso, ganha um dado verde aqui. Outras suas habilidades tiverem um... No limiar. No limiar ou um espaço atrás. Cara, vamos pro atilhador. É dois dados verdes. Verde fora do espaço. Isso faz mais sentido. Resolveu o turno agora, né? Estive o loot, sinal de turno aqui não. Cada membro, Tully. Ressuscita. O cultista mais próximo. Está todo mundo vivo. Está todo mundo mais próximo. Saber quem entrou esse aqui. Exatamente. Já era. Bora. Fechado. Olha lá o da Bíblia. É, dá... Um lado ele ensina, outro ele dá porra. Um, borrete. Dois. Sou obrigado a lutar ou posso já ir pra uma camisa? Se você não quiser ir, você tem prodigividade? Não tem. Então ele vai junto com vocês. Passar por ele. É, já vou só pegar ele, só não vai ter jeito, mano. É... Você ia pra lá? Não, pô. Já vou pegar esse aqui. Tá bom. Ele já tá indo pra lá. É... Eu vou pegar ele lá pra baixo. Tá, eu rolo. Três. Sempre três? Sempre. Depois você vai ganhando. Não, é. Estou ganhando aqui. Sete, um treitáculo. Dois treitáculos com sucesso. Três. Correu. Lázaro aí. Aí eu movo três centáculos também aqui. Dois centáculos. Eu mostro também, né? Não importa a exclamação. Fechou. Andou e bateu. Vai andar, vai ficar aí. Vai andar. Também tá. Posso ter mais um. Andar. Três. 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 Morro o gol mais próximo no espaço da sua direção. Bom. Se ele entrar no espaço que pode ser corpo do putista, remova o corpo do espaço. Ele não montar. Então, beleza. Não tem invoca em gols no amarelo? Invocar o gol no amarelo. Ixi, pode estar estradando com ele já, coitado. Três. Não, não. Não, mas está lá agora, para todo mundo. Pode. Calma. Vai no... Destinua o loot. Tá. É de novo? Não. Destinua o loot. Ele vai te atacar. É, então. E aí, quanto que ele ataca? Entre dois, velho. É. Entre. Entre dois, velho. Um sucesso. Perco aqui, né? Você pode gastar um estresse para rearrumar. Não, vamos lá. Ele só tirou um. Não faz sentido. Não te deu um. O que que ele está respondendo? Perfeito. Por atacado, mas não destruído, invoca outro gol nesse espaço. Está bem. Não, não. Atacar ele tem dificuldade. Você pode por outro lado. Não é um patrão. Não. Não é? Se você atacar ele e não matar ele, aparece outro. Ele te atacou agora. Ele falou que você te atacou. Ah, tá. Não tem sentido. Se eu não... Se eu tivesse errado o ataque... Aparece outro. Aparece outro. Também estou no Errei, velho. Está feliz. Mas você não atacou ele ainda. Você atacou. É, está no turno do time. Agora sim, final de turno. O loot é todo fim do turno. Está no turno e não morto nesse tipo de vista mais próximo. Volta, aqui não, ali não. Lá, atrás não é menor. Pronto. Mas ele não entrou. E aí, ele está nele. Vai embora. É a regra do jogo. É a regra do jogo. Então, quem escreveu, né? É. Vou mandar um e-mail lá no saco. É. Três símbolos. Vou avançar um olho. Para frente. Quanto curto o avanço. Coloque uma ficha de Rilière no seu espaço. Eu. Quem que avançou? Tudo vale, mano. Coloque no espaço mais próximo. Invoque entre um tista em cada espaço de Rilière. Quanto? Mova a Prolha Estelar um espaço na sua direção. Se ela não estiver no tabuleiro, coloque no portal azul. E aí. Aí. Mano. Mano. Você fez? Eu. Eu lemorei. Ele que disse. É tirando essa carta aí Pô, essa daí tem que sair do caralho, mano Pode ver Mano, isso é louco Cada vez que esse fã da regata Evil Hard Evil Hard Não, lembra? Não, pior que a gente, mano Todos os jogos que eu tenho Eu trago pra ele e aí Me ensina Aí a gente começa a jogar E a gente joga no Evil Hard A partir do que a gente rouba pro jogo Quem não sabe jogar, tá aprendendo Uma coisa que eu aprendi é assim A dúvida é sempre a favor do jogo É, é verdade Lembra lá quando a gente tava jogando Uma masmorra lá que A gente não virava o Quando tinha que entrar lá Por exemplo, você entrar num lugar Se o Tyro tiver Com o negócio preto Você invoca o Os monstros daquele bagulho lá E a gente, mano, invocava Sem estar com o negócio preto Jogando contra Posso? É surdo Tem ponto que eu vejo Ele tem oito de vida Oito de vida Tem alguma coisa escrita? Se ele, não É, quando ataca, cala É Um, dois Você já tá quase morrendo Já? Então, três Tô, três Doido Sofra, estresse Tá, cara Tá estressadão, galera Nossa, no talo Se eu tomar mais um Dois, três Eu morro Acaba o jogo Qual que é o objetivo? Você morreu Acaba o jogo Se o tulo não tiver aqui E qualquer um morrer Acaba o jogo Mais um Mais um Eu não posso ver Reolar Se não tem nada Tem nada Deixa eu matar E toma mais dois De dano Sofra, vida dele Oito, né? Tá, oito Bonito Terror Todos com condição de terrorizado Tocado Não Não Tá, não Não tá, não Tá, não Tá, não Eu não peguei nada Não fiz Ai, eu tinha o lúte Eu apanhei dele É Não faz nada Porque ninguém tá Aterrorizado E aí você fala Merda, ó Sofra, doido Estresse Experte uma Perta Item O companheiro Perta a ansiedade Para cada condição Que tiver Foi só Dado Não Tá, não 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 Ninguém tá Aterrorizado Então Acho que foi só O símbolo Investiga ou o lúte Você me ataca Com três Preto e um verde Me der Dois, sete Treito e acabou Treito e treito Acabou Um Um Tentado Sobreviver Acabou o turno Não tem nada Tem Morto Ele matou E sai Do mestre Vai lá mestre Salva o mundo Salva o mundo Aí Então aqui eu já posso Tá Aqui Tá Clavidando Clavidando Então eu posso Falar dois Mas se Se tiver A distância Depois Você pode Dois ataques Nele Que põe esse Aí Então Mas se você não Matar ele Ele põe fogo Você tá mudando Mas aí A cada ataque Eu tenho que Vai dar um ataque Num ataque só Você tem que matar ele Então vai Você pode Atacar esses caras Aí você vai pra lá E lá você Na prova A gente vai Reanimar Matar ele Pra fazer Outra pra lá Beleza Não, mas Vemos que ele Reanimar Você pode fazer um ataque Aqui Matar ele E depois Matar ele Porque esse aqui É só dois de dano Enquanto É isso O gol Tem o que? Ah, o gol Se você não matar Também aparece outro É Não, matar não Se não tiver sucesso Dia 3 Ele pode ter um sucesso Só no nato Por atacado Mas não destruído Invoca outro gol Então Mas no meu Não invocou outro Eu ataquei Você foi atacado Ah, é verdade Era tudo dele Eu vou com força massa Não tem um custo Eu Tem maria Que força massa É Se não vale Não, eu vou ter não Só se você vai fazer Na verminha Olha Tapa não escreve Nem rola Porque senão Vai aparecer outro É útil Vou rolar É Rola o verde Verde não tem Tentáculo Tentáculo Tentáculo, galera Eu vou marcar aqui Só pra lá Aí não pode Se tiver estresse Pode mostrar Tem sucesso Aí pôrta uma vez Matou, né? Entendeu? Não, volte Eu vou ter sucesso Essa porra De novo Então já foi o primeiro Eu fiz uma ação, né? Vamos lá Para lá Para lá Para lá Para lá Para lá Para lá O que acontece? O bom que você mata Ele pode descansar Na última É Então Ele vai matar Ele não matou Olha A última ação Tem um descanso Ou você descansa Ou você tenta matar Ele de novo Matar de novo Descansar Se for a segunda Cumpra três Tretes de vida Cara, eu vou descansar A mala nele É porque a gente está aqui No Segundo a morte Cara, pelo amor de Deus Cidade aqui Muda de monstro É Aê Aê Dois futuros Matou Aí Legal Comprar uma micro Outra já Vou Vou Tem Vou Vou Dois Passos Na sua direção Dois É Aí já salvou Aquele Livrou Se você tiver Condição de neutralizar O meu Você também pode Se os passos Invocar Outro gol Ele não fala Que se o gol Passar Por Não Não Saiu outro gol Aqui Ele pode Saiu outro Aqui Quando ele morre Ele vem para cá Ele pode Sai fora Totalmente Vai para o Pulo Isso E aí Investiga o loot Não tem ninguém ali Só me Vitigar Aqui O meu A máscara Nos condenados Uma máscara Com um olhar Perturbador Pode sofrer Três De espécie Para reclamar A máscara Funerária Não posso Fazer Se não Fizer Isso Reclame O Espírito Antigo Aí Espírito Antigo Perca Um de sanidade No final De cada Dos seus Turnos Espírito Antigo Só pode Sofrer Um ferimento Se este Fosse Matar Você Este Companheiro Não pode Ser Trocado Todo turno Já tomou Um Um Ali em cima Uma loucura É isso Tá com ele E aí Essa marcação Aqui De um De vida Então Se você Tiver No último Aqui Tomar mais No ferimento Aí você pode Dar nele Aí ele morre Vai nele Só que Só quando Você vai morrer Você não pode Por exemplo Se tiver Qualquer Companheiro Aqui Em vez De você Tomar um Você dá Nele Pô Legal Essa é uma vantagem Só que Ele só pode Tomar o último Ferimento Seu É Se tiver Nesse Não estou Lá Resolveu O turno A gente Revive Qualquer Um Aqui Primeiro Próximo Passo E Ó Oi Diogo Vou Sem Tabadeira Aí Deu sorte Que o Te livrou Do bom Aí Livrou Meu Deu sorte Mas o bom É que Tua primeira Função Quando você Voltar Tá procurando Esse estresse Aí Ó Vou rerolar Um dado Tá Último ataque A gente Levantou Os sintáculos Sem parecer Um 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 Sucesso Batei Flavarenta V Trece Como é que batei Isso aqui Né É Agora Vou me mover Três Pegar o Pergaminho Da distrição Ah não Primeiro Você tem que Matar o cara É então É Eu posso Atacar de novo Não, se atacou, andou pra atacar Se a gente dar 4 Eu nem tenho 4 dados Mas tem a estrela que conta, não tem? Tem O dado tem o bagulho da estrela, não tem? Tem Sucesso com a estrela Tem, aqui Só a estrela Não tem? Então não adianta atacar agora Não tem nenhuma opção de ganhar... Se der um dado aqui, for atacar no seu espaço Só se der um verde Se der um miliar Eu ainda não cheguei no miliar Mas ele já tem um dado Ganha um dado verde quando atacar no seu espaço E você não tá usando um dado verde? Eu não sabia Eu não li, mas Eu tô no domínio arcana aqui Tudo bem? Boa noite Pelê? Tá bem A parte que eu falei pra vocês Pra atacar o... É, feito um sucesso, mano Não, falta um Pra calma aí, mano Já é Tá forte Esse sai, né? Vai ser da hora a miniatura deles Ah, um carinha de terno Tudo noidinho Não dá a hora Acabou a terno da Hugo Boss O Hugo Boss Fazer o terno dos alemães É Vou comprar o Mito aqui Acabou, né? A salvação Isso não vai pegar o... Não Dá o Bolsonaro Ufa Pelo menos não é o... Não tem... Pegue o corpo do Kuti Que tá mais próximo E eu coloco de pé novamente Se não houver corpus O tabuleiro invoca um gol Um gol no... O tomo Não reclamado Mais próximo O tomo não reclamado Não entendo Mas tem, né? Tem o Kuti Tem, não tem? Tem aonde? Esse aqui, ó Ó, mais próximo Lê Pegue o corpo do Kuti Que tá mais próximo E eu coloco de pé novamente Se não houver corpus No tabuleiro Aí invoca o gol Ok Ah, bom Pelo menos ele não anda Ele não tem o signo Ele não anda Ele não anda Ninguém não anda E do Lutz Se investigar, né? É, né? E não Vai andar muito bom O Kit Médico Para ganhar corpus E ferimentos Você pode reclamar Pô, você podia mudar isso Kit Médico Você pode descartar esta carta Para curar 3 ferimentos De um investigador No seu espaço Curar um ferimento De outros investigadores No mesmo espaço Que você Tá vendo? Tenta ir pra lá, pô Vou encontrar Pô Lascou A gente vai tentar chegar junto ali, né? É Beleza Minha vez já era Final do turno Então vai movendo pra cá Todos os pra trás Você tem direito ainda Alguns Quando fala Em vez disso Não Entendeu? Não faz isso Aí quando você vem pra cá Em vez disso Faz isso Agora que você vai ter humano Tá? Esse aqui já se perdeu Não, se você mover Você tá nele ainda Tá nele Você ainda pode mudar ele Se você mover Só vale esse O de baixo não O de baixo vai somando Porque não tem um i em meio, né? É O baixo vai somando Todos os que tem em vez Você vai causar Tá Tem que perdoa Dá pra ir no banheiro? Vai atrapalhar a área da cidade? Tá Vai lá A porta depois, mano É embora Aqui é tudo Aqui é tudo Tudo vivo Aqui é sem dó E nem infindade É O deck? Oi, Joe Um 10 de água Já subiu, né? Matei Matei Ainda bem, mano Agora pra dispensar duas vezes Dois Quando você descansa Você recupera quanto? Você recupera três Divida Ou stress A cada descanso? A cada descanso Você recupera três Aí você pode ter um divida Dois stress Ah Ou três divida Ou três stress Você não pode Quando eu descansei duas Eu coloquei três e três Já devolveu essas cartas Não precisa embaralhar de novo? Não, só vou começar em três Três Outro Tá Então eu já fiz as mesmas ações Carta no micro É É É É É É É É O pequeno que a gente joga Vai Tem Mistão que demora pra caralho Isso é muito grande E ainda faz a missão da cidade ainda Eu acho que não tem a mais É Comer o tordinho É Aí Aê Toma Toma Já fiz? Já comprei a carta no micro? Toma, manuco Tut Out Out Esse medo de outro mundo tem Você pode perder dois de sanidade pra reclamar o encantamento Vanish Quando você dispassar por nenhum stress ou ferimento tradicional Caralho, vou tomar dois semelhos pra curar Estrela Não Não Então Mais dois Dois Estou chegando no meu limiar de novo Sofra ferimento Estresse igual Para cada ferimento que tiver Se você não tiver ferimento Curie todos os seus filhos Então Estrela Tem um dado verde Aqui eu posso subir mais um Agora Eu posso contar qualquer número de estrelinha Como sucesso Então sai dez estrelas Os dez Dois 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 Esses pontos Invoque um pontista em cada espaço de Guilherme Se você me lave, pô Imove a Prolice Estelar em um espaço nessa direção Ela tá chegando em você, velho Imove a Prolice Estelar em um espaço nessa direção É isso Tá durando, hein? Tá durando Tá, mano, já 40 minutos, sem morrer, ó É tudo, velho Você tem que jogar com o Juan, mano Ele é da hora, né, Juan? Vou atacar ele aqui, com jeito Pra cá Essa maior esquema Descansa, só pode Só pra recuperar descanso Você vai descansar depois Pode, não Pode ser, anda um Vai dar um Ah, descansar de pato, né Porque é assim Você não tem estresse pra revolver, é isso que eu ia falar Bom Entendeu? Uhum Acabou de descansar Bora, você cura três estresses Cura descanso Cura três Um, dois, três Foi dez Não Acabou de socação Já atacou Um, dois, descansou Aí agora um, dois Mas aí vai Ah, pode depois Vai atacar ele direto lá, né Mesmo tendo outro aqui Mesmo tendo outro aí Você já ataca ele direto Terror Todos com a condição aterrorizada Deve escolher uma dessas opções A gente se não pegou Só pra dois de estresse Você deve sofrer Não, não Não tá nem É que ninguém tá aterrorizado Fechou Mas já pôr tudo lindo Já pôr tudo lindo Pôr tudo lindo Valeu Ah, falta um só Verde que a gente Hummm A gente não pegou nenhum tomo ainda É, eu vou pegar agora Então, por isso que eu falei A gente não pegou ainda nem um Tem que pegar quatro Dois Três Legal Mas assim, a gente tá usando O máximo de recurso Que dá pra fazer Só com o soldado ali Que a gente vacilou É, e eu também Ainda nem evoluí aqui no Quando É, investigar Cara, eu tô aqui Investiga o loot Vem investigar aqui Vem investigar Vem investigar Vicial morto Ainda está quente Mudeu com o tiro Pode sofrer dois de estresse Para reformar a espigada Se não fizer isso Reclama a condição De aterridade Não vou pegar aterridade Vou pegar dois de estresse Aqui E pegar a espigada Além desse ladinho também Lá também? É, porque é mais de cara Ah, aqui assim Na mesma linha Ah, legal Ah, assim A espigada tem mais dois lados Só que Na hora de chegar No teu linear Você tem que ficar com as cartas Igual, né Tem que ficar com as cartas em volta Os dois lados Tem que ficar com as cartas em volta Tem que ficar com as cartas em volta De rabo no meu copo É, rabo no topo Não foi de outro Acabou Vou atacar o Tito aí Olha a gente Dei um Vou atacar ele Você não vai atacar no mesmo esforço? Mais fácil Não vale a pena você pegar? Por que você não perguntou? Não, mas é isso que eu tô falando Ele já não é automático Ele já não fica Não, é uma ação Beleza Eu achei que já tá ali Não, tem que passar pra pegar Beleza É, nunca peguei o Tito Beleza Beleza, já peguei uma Andei dois Já era, né? Tem ação Não Uma pra pegar Pegou e andou Agora fazia pra cá Seguida tem um nada a mais, né? Perde Perde Tá certo Só de luta Só de luta Esse aqui, ó Um tentáculo Você não pode usar Luminar Cana? Então, tô usando agora Mais um de Só tomou um, né? Só posso usar um Luminar Cana, né? É Ficou louco Ficou louco Então eu já vou ficar louco Se ele rerolar um dado que ele ficou louco Ele tem a chance de não ficar louco, né? Tá louco É Viu? Foi? Se você rerolar o dado do tentáculo, você não viu o que falou Se der sucesso Não, mas eu preciso evoluir um pouco, mano Mas você não vai matar o cara Sem estresse, né? Você pode matar ele agora Senão ele vai te atacar Pois é, não vai dar, mano Ô, meu Deus Então O pessoal tem um ainda Então eu vou rerolar então Tá lá Revolar o tentáculo Não, o tentáculo É, tentou, velho Tá certo Beleza Aí eu já Deixa um pouco Vou ler a ficha 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 Um de estresse para se levantar Um de dano? É Ó É, realizar outras ações além de descansar Se eu fizer isso Você deve sofrer um de dano e um de estresse para se levantar É Descansar, né? A bola não passou É A gente deixa essa carta aí É, que tá falando Tá vendo? É um negócio que tava fazendo errado É Por isso que a gente não movia Às vezes tem a opção de descansar involuntariamente já, né? Aí você já pode... É, ele só pode descansar É, ele só pode descansar Ele é do estresse, né? Ah, tá Só das ações dele, né? Só pode fazer isso Não vai mais nada Pode investir Mas então Pra eu levantar no próximo turno Você vai tomar um dano e um... É Eu achei que era só Por exemplo, quando não tem estresse Mas É dois dano? Então Beleza Qual foi? Agora é o Mythos Pode pelo menos parar no meu ataque Todos os cultistas atualmente no espaço de Relé Movem dois patos na sua direção Talvez Invocar cultistas Azul e amarelo Acabou os cultistas Nossa, dois segundos pra nós Obrigado Deus abençoe Já coloca uma... Felogia junto com a reclamação do saco lá Obrigado por não invocar mais É... Investigou Lútil Vou investigar Eu posso? Eu posso investigar Lútil? Não, você tá morto ali Eu posso Entendou o fim do turno O Chintin está mais próximo dos... Me levanta Eu toquei Peraí O que foi? A gente tá jogando bem, eu acho É, eu consegui recuperar minha vida Eu tava semi-morto Aqui eu vou atacar aquele cultista Ó Ó Sim Aqui ó Escada Saiu lá Ah tá Eu vou atacar aquele cara lá Nossa, não é pra que né Seis dados pra matar um cultista Peraí de cima, é a cabeça É A Flora vai vir atrás dele já não? A Flora já tá chegando Posso tentar matar Hum É Se não vai ficar enroçado Vai ficar enroçado Vai pra cima aqui ó Já vai descendo aqui com o esporão ó E depois a gente pode se juntar Vou pegar esse aqui né ó Pegou aqui, pegou aqui e já Vai ficar mais fácil Feche É Porque aí a gente deixa esse aqui por último Cara, a gente vai ganhar isso aqui hein Pra achar em Ó, faz o seguinte Foda-se Hum Coloca lá no talgo Lá Aí 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 Joga o cultista pra lá Ele me seguiu Aham E eu vou atacar o Otuli Aí Um, dois, três, quatro, cinco, seis Já é Foda-se 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 Vou matar o gol Agora Tá mais chato Não, o Otuli fode É Tá mais chato O Otuli tem quanto? Tem Dois Dois Aê Dois Mas também um E aí Ele tá, hein Beleza Então eu ataquei, andei e ataquei Acabou É Domingo tudo Quando eles, quando eles atacam? Na carta de meio No Lute Ah, no Lute No Lute O Adormecido desperta Nossa Cê tá bom Tô logo pra perder Calma Se houver dois espaços de Bilié adjacentes Não tem Não tem Tem dois, mas não são adjacentes Uhum Aí ele anda como se tivesse três Então Tranquilo Não tem Não 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 consigo Ah, é É Pra ler bem Estigo no Lute Agora esses dois Feral na Ataca Com Uhum Dois 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 O Lute Conei Dois Colute E sim, tá bom Mão de esquerda Mão de esquerda 1, 2 1, 2 Dá pra descansar, hein Não, não Você não pode descansar porque, ó Você tá Por isso que eu falei, calado Você tem que ter descansado antes E aí deu ruim, né Deu ruim, porque, ó Caso contrário Você sofre os danos Toma 2 E coloca uma fila de fogo No seu espaço Vai ser um tentáculo aqui Toma um tentáculo No seu espaço Esse fogo aí a cada É, e no seu turno Você já anda mais um tentáculo Um tentáculo aqui Do Espiritismo Vai ser no final do turno Não do turno Então deixa eu segurar Eu podia ter usado A Espingar Que é a 2 É É mais 2 É mais 2 Ah, então Então joga mais nada A gente repare A gente vai ter 2 sucessos Mas se você tirar 1 sucesso só Você vai tomar mais 1 dano Tá, então Esse ataque eu não tô reparecendo Não, é o mesmo ataque ainda Continua Tá Mas eu mostro o stress Vai lá Vai pegar mais um Vai, mano Aê, cara Não tem fogo Você volta 2 Volta 2 É um tentáculo Não, o tentáculo já foi O tentáculo você já foi Já foi Então você matou ele Mas eu gastei Bicho Caramba Tá bom É tu ar, hein, velho Não, pra que você lembra Caramba A gente não roubou, né Não Na verdade Por isso que eu coloco os dados aqui Pra lembrar Eu deixo 2 dados aqui Pra sempre estar a Espingarda Se não Ela não é de uso único Quando tem item de uso único Ele avisa Ele fala assim Usa a carta e descarta Eu vou atacar ele aqui, então Não, peraí Eu já usei 1 Então eu ataquei Porque eu posso vir aqui e pegar Não, se eu vou mover Eu vou se pegar Você pode mover e pegar Só que ele vai estar junto com você Ele vai lá atrás de você Você pode matar ele Porque agora ele não volta mais É, porque ele não me tira a dano de mim, né E ele não vai me tira a dano de mim, né Mas eu pego E ele não vai me tira a dano de mim É, ele já pôde Esses dois aqui Quando você estava em distância Caramba Acabou 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 E aí Tem um sintáculo aí Se vale a pena tomar Dois sintáculos É, cuidado Porque isso aí Você evolui Não, mas Por exemplo Aqui você morre, meu Aí não é uma evolução Mas ele não tem estresse Para revolver Não, sim, mano Só estou explicando Porque a gente não explicou Você chegar lá Ah, você ficou Você chegar lá Você tá louco, né Essa trilha aqui não volta, tipo Mas é morrer A gente perdeu o jogo, é Então E administrar isso, é Beleza Aqui Vou ler a cartinha aqui, né Só para isso se perder Mas eu tenho mais uma ação Mova seu estresse para o mesmo valor da sua vida Isso pelo menos é bom Seguir as cartas descobertas conforme necessário Até ter o mesmo número de cartas dos dois lados do seu tabuleiro Então as duas estão... Perdeu as duas Têm A parte inchada É, mas pelo menos O teu estresse aqui Aqui você sobe um Eu supo... Eu não mexeria nesse dado verde Ele tá da hora É que ele acumula É que ele acumula ativo, né É acumula ativo Eu achei que ele ficou Você atira dois espaços de distância Esse aqui ele é condicional a eu estar ali no local Então eu vou subir aqui porque é onde dá mais vantagem Você tem 4 milímetros Você tem um... Antes de você chegar aqui você tem um dado verde Tá vendo? Ó, não É quando vem em cima É em cima E é próximo Porque é dois dados Eu posso ver É porque ele pode atacar um alvo no espaço adicional de distância Pode ser interessante Debaixo é o que? Existência É quando eu for atacado Posso rolar um dado Ao invés de se fazer um evento sofrido Perda de sanidade, quando eu for atacado Rolar para o povo 1 Isso aí é bom Perda de sanidade é bom Você vai ver o que vai Você acha melhor Atacar a 2 de distância ou reduzir a perda de sanidade Eu vou pegar a perda de sanidade Para equilibrar Porque se eu for o homem que está com o poder de ataque Eu vou andar a perda mais rápido Se eu for atacar mais, eu vou andar mais Então eu vou equilibrar Isso também Com esse ataque, eu vou tentar Então está equilibrado E aí falta mais um Vou mover para cá Já fica do lado do tom Vai ficar do lado do tom Vou encontrar uma cartinha ali Boa Ascensão dos mortos livres Pegue o corpo de um custo livre para mais próximo Coloque em pé novamente Então vai colocar o saborelo e vai para o povo Beleza Aí é a vez dele agora De atacar isso Não, está em outra situação É, aí eu vou investigar Vou investigar Cipósito de whisky Forte doce Você pode reclamar a garrafa de whisky Whisky cura todos os cantos Mas ele só usa uma vez Não, pode tomar Você pega Já era Legal, hein Põe Whisky é bom Ele vai ao fim do turno Não tem nenhum aqui próximo É, eu já vou começar assim Já tem que levantar Levanta eu lá Aí eu vou perder dois De vida Aí eu vou usar Não, 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 não Fez errado Por que? O kit médico Não dá o que? Ele cura três Se você está estressado Eu vou descansar Vai se eu descansar Eu posso descansar Você pode descansar É, dentro da tua carta Você só pode descansar É, além de descansar Eu desço pregando de dano Beleza Eu vou ficar dormindo aí Dormindo? Foda-se Porque eu Quando você está dormindo Ninguém pode te atacar Entendeu? Cura teu estresse Cura três Tá Então, deixa eu curar três aqui Vou ficar com dois Como se for com dois? Porque eu virei para cá Eu levantei Eu estava aqui Levantei Não, você não levantou Você está deitado Então eu não sou fundado Descansa É, estou descendo Então Três Ação de descanso É, você está descansando Eu estou achando que Por eu estar descansando Essa carta já estava valendo Eu estou fazendo Mais outra ação de descanso Tem mais uma ação Aí agora é nessa ação Não tem um esquema de que Eu não posso fazer ação de descanso No mesmo passo de um inimigo Deixe a sua carta Ó Deite sua miniatura Enquanto ela estiver deitada Você está seguro Não pode ser atacado Entendeu? Você está seguro Ó Investigar, se mover Ou realizar outras ações Além de descansar Você deve sofrer Um de estresse E um de dano É porque ele está seguro Quando você está deitado Você está seguro E você só pode fazer O descanso No espaço seguro Ah Entendeu? Mas ó Ele falou aqui Você descansar Se tem um espaço seguro Cura três estresses Ou vida É três ou três Você pode curar Dois em um Dois em um Então ali no último Você curou Então foi um em um Isso Então foram duas ações Eu vou ficar aí Eu vou ficar aí Se você levantasse a porta Não, eu vou ficar aí Eu estou colocando aqui Na próxima Eu vou escufar Eu já estou recuperado Eu vou para o baralho Domito Todos os putistas Promovem um espaço Nessa direção Se você estiver no espaço Em relé Espera Perca a sanidade Logo esses dois Para cá Para cá também Ele limitou a dez Mas vai andar agora Ele limitou a dez No final do seu turno Ah não Você está no turno Já tomado a sanidade Mas você perdeu Perdi É Aquele ali A gente comeu Uma perna rapidinho É Evolui 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 o imortal Não é Não Agora eu ando Não Ele anda Ele anda Quando ele anda É uma ficha No seu espaço Já tem Na adjacente Porra se Vem aquela carta Quando tem duas Na adjacente Então Eu falo Não é É Próximo É Se não pegar Os quatro Toma A gente não pode Bater nele A gente só Põe um dele Pois é Então vamos lá Falta quantos Falta um solo Mas e se você Inventar agora Um teletransporte Para ir para lá Essa aqui Feita a história Vem com teletransporte Para ir para lá Portalzinho É Então Paralhado Paralhado Vai lá Coloca o lá Claudio Toma Toma Beba Não Vamos só Andei ele e prende ele Ah é Ele Viu para cá Eu achei que estava no mesmo espaço Não via certo Vamos só Bora Com mim E despede Olha lá Só porque está perto de mim Todos os cultistas no espaço No igreja se move dois A sua direção Pô Salvo eu Só tem ali Olha Vamos lá Investigado Líper intelectual Você pode ir para lá Você pode ir para lá Você pode ir para lá Se ele não limitasse O dano Vai ficar Brotando É demais Você é louco Pode ir para lá Para o dano Só ajuda Pergunto você Se ele ganha Um nível de futividade Boa Futividade Quando correr Você pode se espirar Uma vez Um inimigo Não sei Pegar Você vai precisar Líper Um inimigo No loot Final do turno Matou mais um cultista Então não tem mais um cultista Fica à vontade Na verdade Só tem um ali Não Só tem um turismo Já era Vai lá Qual o jogo Vamos pegar Esquim É uma ação É uma ação É uma ação Vou botar a carne Aqui Porque eu posso Não Vou botar a carne Fora o seu espaço Não pode Eu tinha que Fazer um Aqui no físico Tá Podendo dar um Líper Isso As ações Eu tenho Dois dados E aqui Três Três dados Qual o jogo A gente tem Não sei A gente tem Podendo ser Sofrido E perda de facilidade Quando for atacado Ou rolar Para fogo Em um Rolar para fogo Enquanto ele tá rolando fogo É Pode reduzir o seu inimigo Obrigado Ah só Quando rolau pra fogo É Acho que isso aqui É Na casa De qualquer fonte Quando você tá Deu? É Vou gastar Esse aqui Vai poder Pegar E você Então Vou tomar Aqui Toma três Vou Rerolar Vou tomar Três Aqui Ó Toma Toma três Aqui Tá 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 bom Achei que era Dando Puxo Rolava Tem aqui Acho Também Vou Tomar dois Beleza Comprar É Na verdade Foi uma Duas Já ataquei Pegou Não já atacou Já foi Já foi Caso de esgoto Coloque uma ficha de fogo No seu espaço Agora tô queimando Ainda não Só não sei sair Dali Em seguida Faça uma rolagem Ganhe um dado Ver que se tiver Habilidade de rapidez Não tem Rolagem Você sofre o ferimento Exceto se rolar Dois dados Ou mais Sucesso É como Se você rolar Um dado Só Não Você vai rolar Três dados Pretos E um verde Repreendador Que a ação dele Coloque em fogo Em seguida Faz uma rolagem A rolagem De cima normal É três dados Preto Só que você já tem Um verde São quatro dados Três preto E um verde Se você Tirar dois sucessos Não sofre nada Três sucessos Tirou Tenta 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 Saiu Trintaco Sendo Sua Ou Do monstro Toma Trintaco Você toma Se você Não tira Sucesso Você toma Um dano É melhor Um dano Que tomar Trintaco É Não Mas não Tem Um símbolo Você tá longe Ele Só falta Tomar Ele Rapidinho Aqui pra cá Já começa a ficar mais Imune Aí você Pode descartar Sempre Não tem Tapa De qualquer Lugar É Então Aqui É Investigar Tira Contiçoado Uma placa Curvada Enfiada Na terra Deste Tudo Você pode Tomar A Daga Cris Tira Máscara Temer É O anel Você pode Descartar Um deles E Não Vê Então Eu vou Ter que Pegar Essa Daga Cris Quando Mataram Contiçoado Você pode Perder A ansiedade Para curar Um ferimento Ou Os pés Não vale A pena Como é que meu opinião Curaça Amadiçoado Tira Máscara Funerária Ou Anel Estranho Não tem jeito Tem que pegar Esse aqui Mas é opcional Né Beleza Resolvo Turno Não tem Que levantar Nenhum A gente Deixa Eu Pense Aqui Ó É Que Que Você Acha Se A gente A gente Pode Se Juntar Aqui No Meio Aqui Eu Levanto Eu Vou Tomar O De Dano Eu Vou Andar É Só O De Andar Eu Vou Dar Um Dois Três Aí Você Desce Também Pra Cá Você Tá Na Escada Certo Você Sai Daqui Você Vem Pra Cá Ou Vem Pra Cá Matar Um Porque O Ele Consegue Respirar Consigo Me Livrar De Um Até Um Reform Tá Pensando Já Começar A Ir Pro Último Lá E Se Encontrar Só Se Eu Pasar Por Ele Vai Todo Mundo Atrás O Meu O Meu Problema É A Prolhe Porque Pra A Lá Quem Passar Vai Levar A Prolhe Mas Ali Vai Ser Tipo Um Bot Final Tem Que Ali Não Tem Que Ali De Com Você Vem Pra Cá Eu Vou Descer Aqui Aí Você Veio Reto Entendeu Aquilo Ali Mais Longe É Bora Não Foda-se Não Tem Jeito Mais Levantei Agora Eu posso Dar Três Espaço Um Dois Três Todo Mundo Vem Todo Mundo Tem Pera É Todo Mundo Vem Tá Eu Ainda Posso Morrer Duas Vez Certo Agora Já Foi Todas As Ações Levantou Eu Vou Atacar O Doido De Vida Nada Não Tem Nada Verde Tem Vou Agora Assim Nada Que Eu Tenho Dois Matou Daí Tem Uma Insanidade Tá A Era Comprou Uma Carta Do Mito Mito Pega O corpo Do Cultista Mais Próximo De Pé Não Tem Não Tem A Achei Que Era Só Não Ver Corpo Tabuleiro Ainda Bem Que Tem Porque Não Ver Corpo Tabuleiro Envolta Igual Cara É É É É É Agora É A Galera Vamos Lá Certo Investigo Lute Cole Um Para apanhar Isso Vai apanhar Três Dois Dados Verdes Dois Dados Verdes Presta Mais Um Verde Aí Pegou Todos Bom Um Dele Aham Posso Não Pode Deixar Ele Mais Ali Dois Aí Eu vou Negar Um Eu posso Negar Não é Não Não Então Vou Rerrolar Um Já Tomei Um Né Tá Certo Nossa Dois Vai Rerrola De novo Será Que eu Ainda Posso Usar O Kit Posso Morrer Dois De 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 Beleza Se você morrer Acaba o jogo Mas e se eu Mas Não é eu morrer Quando ele estiver no tabuleiro Beleza Não porque ó A lógica é O Eu teria que Eu sou Imortal Mano Embaçado Veio A única coisa Da hora Que eu tenho aqui Mano Se eles tem arma Tem tudo Então você me deixou Usar E lá Foda Que a gente achou Ele já perdeu A arma dele É Mas vale a pena Essa vantagem dele Boa Vai ser o último Quando eu Não Ele vai Infantar O bicho Verdei Deixa eu pensar Agora Todos atacaram Acho que deve usar Agora O kit médico Não Não Já foi Só Não 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 Porque eu ainda estou bem É O que é Ah Não Lê aí Na história Não Tu Lê mais próximo O Rebílio O Porco Não tem Não tem Vambora Pô Tá o porco Mano É isso Manda minha miniatura Pra cá Arrasta um Arrasta um Arrasta um Não vai Você perde Na hora Não vai Dois Enquanto ela Estiver comigo Eu tenho Não Porque eu Desvio Tipo Eu falo Ah Sai com ela Olha o balão Vamos lá Vamos atirar Em todo mundo Eu tenho Um dado Verde Três Quanto Mais dois Verde Tá nesse Cara Não Errou Não Errou Aí os homicídios Tem folga Amigo O 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 1, 2, 3, 4, 1 Eu vou espalhar o tiro É, então escolhe aqui, tem um que você... Pega atalhando, pega todo mundo Tem espalha pra você tirar do jeito que você quer Então luta aí, o último Quando atacar as miniaturas do seu espaço, causa o valor máximo dos experimentos em todos os alvos Esse é bom juntar todo mundo 1, 2, 3, 4, 5, 6, olha Não tem impacto É, mas ele vai... Ele vai atacando lá Tá bom Com essas três ações, uma vem pra cá, duas Puxou, agora é o mito, garotinho Garotinho Os mortos caminham Não Puxou o gol mais próximo no espaço, não sei por isso Não tem Só um Ó Puxou ele Ah, mas o poder que só tem ele Põe ele aí, seria... Já tá três já? Já veio pro mundo? Não, dois Tá com dois? É Chhhh Tchhhh 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 Não, olha aqui, né? É por ferrar É recuperativo É recuperativo Essa capa dele aqui É a roupa vermelha Pode ir com Olha lá A base já é vermelha É a base já é vermelha Dois verdes Não, tá aqui o base Com três, preto e um verde Esses dois daqui é pra atacar de... Estresse, né? Fez um verde Ele é maior e tem dois Dois de estresse Se arrepenta, já Teve um arcanic Ah, ele não é arcanic Teve um Volver Boa, bateu Não sou ele Aí eu tenho um taco aqui Devolta um pouco Vai fazer sucesso Aí a gente pode pegar a chance de matar ele Você estresse No mesmo valor da sua vida Isso é positivo Mas... Tem que te descartar Vou pegar a garrafa de whisky Pode ir querer Faz maneiro Faz maneiro É... Beleza? Aí foi o primeiro Viu aqui já? É... É... Já focou, né? Agora ele começa a descartar um Fulou Tá com toda rolagem É melhor Não, e a gente nem tá contando com ele Aquele negócio Que ele ganhava uma Sempre Ele ganhava um tentáculo a cada fogo Já foi descartado Olha Pra aqui Se você sair daí Vai sair pegando fogo No final do fim Só vai dar uma rolagem pra fogo Não vai dar fogo Beleza Faz aqui Ela pegando fogo embaixo de mim Tá? Deixa aí Ah... Vou atacar de lado São... Não tem lado Então tem só dois Dois verdes Mais um Três Mais um Ah... Certo? Vamos ver a esquerda dele Tá? Ah... Uma esquerda tá... Tá lá Ó Tem um Dois verdes Tá? Vou virar os verdes Aqui Proverso Um Matou, né? Quando ele se pode descartar um tempo Eu vou... Eu vou... Eu vou... E aí Eu vou... Vou... Tá Então eu vou mover Ah... Vamos... Tá mais próximo ali, hein? Pra apanhar à toa, hein? É... Ah... Agora é todo mundo encubando o canto Duas... Três... Não... Não... Você andou e atiu... É... É... Rola fogo Aí como que rola fogo? Não... Só no turno só Agora é a carta do mito É... A carta do mito, sim O adormecido desperta Se houver dois, vai mais fácil de calhar adjacentes Tem Avança Nossa... Como se tivesse três Como se houvesse três, sim E aí? No final do primeiro ele vai avançar Tá Aí agora vou investigar e lutar Investigar Os óculos Quando você os coloca Você pode ter textos que não estavam ali antes Você pode sofrer dores e estresse para reclamar os óculos Ou se não fizer isso, reclama a condição de eu estar terrorizado Tá, eu vou... Vou pegar o estresse, né? E... Vou tomar aqui os óculos Estou pronto Não te... Não te... Não te... Não te... Não te... Não te... Vai lá Tem um ali, mas ele não levanta ninguém Agora vou então rolar o fogo, né? Vou rolar o fogo Vamos ver aqui Você rola o dado normal Um dado Uhum Não fez sucesso? Vou rolar um dado por fogo em você Se for sucesso, é... Você tá num ferimento Tentáculo, você tá num tentáculo Só que você descarta, então pode rolar que você vai descartar de qualquer jeito Ah, você tomou um ferimento, só que você descarta um ferimento dele Qualquer fonte É... É ali sim, esse aqui é bar Uhum Não, esse aí é... Um primo deus Desce Desce Couture no seu espaço Couture no seu espaço Vocês vão falar, hein? Uhum Se não te... Eu te... Eu te... Lá pra baixo Tá noido Todos os inimigos no espaço de Rilière se movem no espaço na sua direção Um... 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 Parece que deu Tá no seu pacífico Ah... É a cidade dele É um portal É uma cidade Ele tá adormecido Não, mas no jogo No jogo No jogo é... Como se fosse... Ecos... Ecos da cidade E a cidade tá emergindo Então vai surgindo ecos Tanto que começa a surgir contista Se você tá no ponto de Rilié, você fica insano. Então são ecos da cidade, que a cidade tá emergindo. Você vai ver no final do jogo, vai ter uma porrada de Rilié espalhada. A cidade tá subindo. E aí ele aparece, né? E daí ele fica vulnerável. Então, final de turno resolvido. Paralho. Agora a gente tá mais próximo do fim do mundo, né? E outra. Ele tá aqui, a gente não pode atacar ele. Só ele ataca? Só ele ataca. A gente só pode atacar ele e quando ele pega os quatro, toma. Mas se pegar os quatro livros, vence, né? Não, ainda tem que matar ele. Vence, tem que... Aí ele fica vulnerável, aí que a gente vai matar ele. Então, só vence por matar ele. Não vence pra não pegar os quatro. Entendi. Se aqui o medalhão chegar no final, acabou o mundo. Tem... A gente vai escapar do futuro. Quem é esse que surge o futuro, né? Então surge o justo nele, ó. É. Tá tomando dano, né? Mas eu posso, é... Mas ele ainda tá com dois pretos e dois verdes, só. Ih, tranquilo. Então vai lá. Aí eu já fui investigar o luxo, então essa aí passa a batida, né? Não tô... No final do turno aqui. No turno. Então. No turno que ele já ganhou. Agora é ele. Agora sou eu. É. Não tô mudando pra enquanto. Vou atacar esse mano aqui já? O que você tá fazendo? O que você quer que já corre já? Ou não? Onde tá? O que você vai? É, então. Ah. Tá no pé ou... O tudo tá aqui, cara. A gente tem que pegar o livro lá pra... Senão ele vai morrer. Então, forte. Eu vou pra lá e levar todo mundo. Deixa eu ver. Um. Não. É. Um. Não. Aí. Ponto. Vai pra lá. 1, 2, 3. Todo mundo vem ou só 1? Todo mundo. É isso aqui. 7, né? Vai voltar cá. Vai dar mais. 2, 7. 3, não. 3. Não tem o arco, né? Tem, tem. É... Eu vou atacar de novo ela. E aí, velho. Caraca, esse cara tá da sorte. Hã? Não, ataca com todos, pô. Tô mostrando. São 3 ações, né? Hã? Andei uma. Já andei. Agora eu ataque de novo. Vou atacar ele de novo. Ataca, sim. 3, matou. 3, matou. Então, são 2, certo? 2. 2. 2. 3. 4. Só que você usa 1, só. Vê lá. O que você pode contar 1 estrela com 1 sucesso. É. Tem que evoluir pra contar todas as estrelas. Então, beleza. Então, mais 3. Mais 3. Mas eu posso usar um estresse pra reenrolar, não posso? Pode. Então, vou usar um estresse. E reenrolar um... Tem mais sucesso, né? Certo. Aí, vai. Matou-se. Agora matou o seromaninho. Tem. Sozinho, um taco de beijo, que é uma bíblia, hein? Tô na oração. Tô na oração. Fiquei junto. Beleza. Entrou o nome, que maneira. Beleza. Agora começa a apanhar igual um louco. É. Você ia apanhar da prova. É. Você compra a carta de milito. Ele tá é, né? Depois ele vai atacar. O fim do mundo, depois você dá a apanhar. Você compra a carta ao fim do mundo, ele tá daqui 10 minutos. Você vai apanhar, pode. Calma. Vou pra dois de estresse, pode ser dois de estresse. Eu vou escolher essa opção. Descarte essa carta. Cuidado. Tá. Ih, tem, velho. Ninguém tem aterrorizado, né? Não, ninguém tem. Então, amonta o sim. Agora eles atacam. Tá. Tá, renegando as origens. As origens. Seis, ele ataca com dois dados verdes. Não vai acertar nenhum. Você vai ver, ó. Acertou um. Diga. Mas não, eu morro. Mas eu posso ressuscitar duas vezes. Ah, você não morre, né? É, aqui, ó. Uma morte grátis adicional, duas no total. Agora não, ele já tá aqui, né? Agora pode morrer, né? Agora pode. Tomei mais um dano e morri. Morreu. Quando você morre, o que acontece? E fala, ó. Aqui, ó. Uma morte grátis. Não, ele é na primeira. Se você morrer por ferimentos em vez disso, volte a vida com a vida completa. E vê uma vez. A vida? Não, só a vida. Só a vida, né? Então, aí... Já põe um, sim. Vai ser o avô. Agora... Você pode morrer agora, cara? Aí... Não. Tem duas mortes no total. Adicional, eu evoluí. Duas mortes no total. Uma, você morrer de novo. Mano, pode ressuscitar duas vezes? Tem duas mortes, né? Que você ressuscita duas vezes. Não, mano. É que eu achei que eu evoluí aqui. Não, você evoluí, então. Aí você pode. Ah, tem aqui, ó. Uma morte grátis, é o final três que tu faz. Ah, tem uma morte grátis, foi uma morte. Aqui ele levantou, ele tem mais uma morte grátis. É, o final duas mortes. Pode morrer mais uma vez. Pode morrer mais uma vez. Aí eu bato no... Ele que ainda continua batendo? Ah, não tem. Você põe de quantos? Dois. Faltar um. Ah, e aí, mano? Não sei. Mas que não pode de novo. É, tipo... Fora... Beleza, vê aí o... A parte da... Ele investigou o loot. Não, investigou o loot, você acabou. É, então... Final do turno. Aí não anda todo mundo? Não, final do turno, coloca uma ficha de relé no seu espaço. Aham. Não. Espaço de tal... Espaço do futuro. Na verdade, a gente tem que ter feito isso em seu, né? Não, não, não. Primeiro tem que acabar. É, tem que acabar. Se já houver, coloca mais de assim. Beleza, é isso tudo. Ó. É isso tudo. Um, dois, três, e coloca atrás. Uhum. E... Ó. Dois. Três. Um, dois, três, quatro, e um... É metade, né? Então... Olha aí, beleza. Então, deita um deles aí. Tá mais assim. A última ação sua, né? Vai pra lá e leva um pouquinho. Dá só a última ação, anda até aqui. Leva um. Não, você pode andar três, não é, irmão? Não, não adianta, eu tô tentando tirar, porque quando você, na sua ação, você vai pra lá, com um só. Entendeu? Sim. Senão você ia levar três. É. Vai com um só e tenta matar o... O bagulho lá, pra ele ficar vulnerável e ele sabe que vai ficar. Eu tava quase voltando. Tava doido e foda-se, eu tô quase voltando. Um, dois, três, eu chego lá. Na próxima ação sua, você não vai conseguir bater no futuro, porque não pode. Nem correr também, porque ele vai andar. Você pode dar uma espalhada nele. Pode chegar mais perto da gente com ele. Isso. Então, beleza. Você leva ele, você leva ele pra lá. Qual que é o plano? Eu vou sapecar, não vou andar e ele vai levar o futuro pra lá. Pra ficar perto da gente. Ele ainda pode bater, né? Sim. Tá. E nem tá mais, né? Já é. As trilhações já foram. Certo do mito. Tucaniano. Um bobo, um tucaniano, mais próximo, três, resposta. Não tem que toninho, né? Então eu volto no azul. Ah! Na minha frente, mano. Pô. Fala lá, viu? Você tem que dar graças, porque no meu invocavam os cães de tingles. Não é verdade. A cartas que eu fiz invocavam os bichos de tingles. Ah, vai ser rápido. Vai, vai ver a coisa. Investigo, loot. Pode reclamar o ladrão de túmulo ou a pistola brown. Se tiver atirador, ganha dois dados. Porra, não gostou. Olha, mais dois dados. E no final de túmulo. Vai lá. Então, a ficha de hill e lé. E descer a vermelha pro final do mundo, né? O mundo. Não, não vai mover o... Não, não vai mover o... Não mostra. O que é isso? Não, eu vou mover aqui. Ah, ele falou que ia mover. Ah, não. Eu achei que movia ali, mas tem que ter... Não, é só no três. Achei que cada turma já... Não, não. Cada turma aparece uma ficha de hill e lé. Ah, bem. Existe. Não, eu não posso bater nele, mas eu posso bater lá. Posso bater nele aqui. Pode. Acompanhar nele, mas... É, vai ser tipo aquele cara jatão. Dois. Dois. Aí fica aí na estrada com você. Pode mover de novo. Se eu morrer pra cá, você vai tomar dano. Eu posso ficar daqui. Não, mas se você passar por mim, não tem problema. Ele vai junto. Como é que você parar, ele... Ele tá junto com você. Aonde você for. Fiz uma ação. Vem pra cá e atacar aqui. Porque eu tenho dois dados extras. Pode espaço. Você vai estar junto comigo, né? Eu tenho que jogar pra lá, né? Posso atacar e correr depois, né? Posso atacar e jogar ele pra cá. Eu tenho mais duas ações. Ah, não. Vou mover e vou atacar ele pra ficar aqui com você. Tá, ele vai junto. Puxa, a gente vai estar na mão dele. Ele que vai pra lá pra destruir o... Não vai ter jeito. Pô, posso... Então ela vai... Vai lá. Vai junto comigo. Acompanha com o Tuno junto. Chega o cara correndo assim. Eu vim ajudar. O Tuno. Vai pra trás dele. Vai ficar. Ele também tá. É do outro time? Ou trouxe problema? Ele tá com a gente. É do outro time ou não? Esse óculos aqui pra saquear. É uma ação de saque, né? Um, dois, três. Aí eu vou remover esse aqui. Ah, depois eu vejo isso. Matar ele. Uh, matou. Aí eu tenho dois tentáculos. Eu... Eles... Eu elimino. Um deles elimino. Um outro eu vou remover. Vai dar um sucesso. Eu posso eliminar esse e recolar esse aqui. Esse aqui. Vou recolar esse aqui. Não tem muito que estresse. Não tem caro. Agora eu não tenho. Nossa. Eu amato o bolo. Eu vou limiar. Eu vou limiar. Se cura, se estrela. Que você vai perder os votos, né? É, não vai ter que tomar os votos. É. Não faz sentido nenhum ele. Só não ficar aterrorizado. Fechado. É... Beleza. Vamos comprar a carta de... Prole Estelar. Ou a Prole Estelar. Eu faço a sugestão seguida pra eu tentar. Ou invocar para o Estelar no vermelho. Qual que é a Prole? Esse aqui não, cara. E a gente na próxima vai mover o... Vai ficar do lado que é o mesmo espaço. Vou pegar ali um cara tão bonitinho. Portal, mas um para o vermelho depois. Ó, doutor. Hã? É aqui, ó. 3. 4, 3. Investiga o loot. Eu tô no lugar que eu tenho espaço. Eu posso investigar. 2 verdes e 2 pretos. Tchau, tchau. Ainda bem que eu sou uma criança. Como um esquerdo, eu já como um direita porque eu não quero sucesso. É. Tem que tirar... Sabedoria é tudo. Tá boa. Só um ele posso... Eu vou... Pode descartar. Descartei ele ainda. É muito boa. Eu vou... Eu vou... E o cara... A direita e a esquerda. A boa, Luiz. Ele... Vamos lá. No final de turno. Primeiro. O turno mais próximo. Acorda com o Tito, isso aí. O Riliano. O Riliano dos passos nós estamos aí. O Anel Rinho Vermelho anda lá logo. Estão no final do mundo. E a gente, por exemplo... Eu consigo acabar com... Com essa invocação aqui. Aquilo continua andando? Porque ele tá... Não vai 3 aqui, ele anda. Entendi. Quer ele ficar vulnerável, mas não tem nada a ver, né? Não. O lance é o quê? Você pegar o turno agora. Quando você vai arrastar o... O cultista. Tem que matar o Tito e pegar o turno. Porque ele fica vulnerável. A gente... Sim, tá mal, né? Tem que pegar a chave do carro, minha mulher. Deixa eu falar. Não tem uma mensagem. Levador, aperta oito. Vai lá. Não tem problema. Quem veio? Ixi, já é. Ao vivo, hein? Ao vivo. É ao vivo. É ao vivo. Aparece aqui, você não quer. Não. Não, o meu... O meu tá aqui. O meu carregou. O que que você... O que eu tô aqui? O que eu tô aqui? As crianças estão bem? Eu tô bem também. Você que... Eu bolo ela lá no brinquedo. É, cara? É, cara. Não, meu Deus do céu. É uma... É uma... Tá, tá. Deixa eu arrumar isso. Obrigadão. A Maisie... A Maisie tava subindo aqui. Só... Só... A Maisie chamando. A Maisie chamando. A Maisie, blaca. Vamos, vai lá Só um gol de estraí Ele de marido Eu sempre esqueço de tirar foto Do meu cenário Peraí, você faz foto pra mim? Deixa eu tomar desse aqui Cara, dois eu vou de um Tenho Tenho dois ataques Obrigado Pode? Por mim, senhor Eu não é Eu tô focado ali, cara A quatro Dois Não Andei Num ataque, só senti a quatro Ah, não, primeiro É verdade Não, você toma dois Toma dois Depois foi um no lugar Vamos por cima E põe os caras juntos aí Quem veio esse, né? De novo De novo Que pena A gente sentou mais, né? Ah não, vai dar certo É a fé Acima de novo, mano Deu sucesso Só pronto E dois Aí eu morri De novo Eu vou renovar as vidas A vida Ah, o estresse é normal O estresse é menor O estresse é só renova No próximo que você evolui Beleza, já era Agora não posso mais morrer E tem que ficar usando Esquitinho Você não colocou Não, não deu Tem que fazer Eles vão ter que me atacar Vou comprar um Mickey Comprar um Mickey Terror Todos eram a produção atualizada Só fazer estresse Não, ninguém tem internet Só o fim do mundo Só isso Só isso Me matam, né? Eu tenho uma toalhinha verde Escrito um Laura aí Do seu lado Mas se quer o planeta Litaram, né? É Eles vão acabar com esse A gente é próximo Mas tem Dentro desse universo Tem essa questão De ele ter acesso A outros planetas? Tem Ele vem de um planeta Chamado Yulgot Não Yulgot não É, ele vem de Yulgot E o Yulgot deles Depois de Putão Ele vem de uma estrela Chamada Álva do Marano Lá tem um planeta Chamado Moon 3 sucesso, né? Caraca Tá falando o que? Rolando já O... Você tá apunhando? Pô, agora Eu tô apunhando já Não, já Eu já rolei o dele Eu rolei dele Não tomei nenhum dano Não tomei nenhum sucesso São dois dados verdes Agora o dele é 3 preto E um verde Aí eu tomei Dois Dois Pode ser tomou dois Tentar Beleza Agora é com vocês aí Não Final do turno Bom, aqui Tem minuto O Kultista mais próximo Levanta Ah não O mais próximo Tá com ele É... É... O... O... O que é de... O que é de... Vou ficar... Tem... Mano 4 sucessos Ele é uma treta Agora... Agora... Foi eu Como não vem Eu vou me esquivar do Kutulo Então coloca lá no portal azul Certo Um Fica lá dentro Pode pôr, pode pôr Por quê? Andei Vou atirar Se eu mato ele Eu já pego... O bagulho O bagulho Ele já pode bater Tá Começa pra pecar Agora se eu fico de longe Mesmo eu tendo dado a mais Ah, matei Mas eu vou ter que andar E pegar Não vai dar tempo Não, fechou Eu perco dois dados Mas é bastante dado ainda É bastante dado Eu tenho dois Verde aqui Três Dois Três Três Dois Estresse Vai, vai Vai, vai Ó, quatro Ó, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, correu É Quanto Cule Pega o livro Pega o livro Pega a última ação Pega o livro Tá vulnerável Uhum Troca sem táco O goleiro Agora todo mundo vai pra lá E volta E não vai reviver Mais ninguém Porque o cule acabou tudo Não tem Sim E com tudo Se tiver no tabuleiro Todos os investidores Tomam um De sanidade Você pode Viver pra isso É, graças Então Estresse Pra cada Ferimento que tiver Agora Para cada Estrelinha que saiu Com um Estresse Então Um Então Não dá pra eu te dar o kit Ah Ah É no meu turno Não era o dele Podia ser no meu Mas seria na ação Mas você também não tinha tomado nada Descansa 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 como? Tá no meu dia Eu vou descansar se eu botar o rapaz Eles Sobrevivi Uhum Veio o Caprino Mas sobrevivi É Ela troca Tem álcool aí Tá de álcool Bate Uma batida Overclop Eu gosto de Filita Cachacinho sem capua É Só um Olha lá Pode bater no granão Tá livre Tem um dado aqui Por necessidade É Só um Dois Três Dois Dois Se eu estou no Fora de 4 Então eu soube E ganha mais um dado Tem mais um aqui Mais outro aqui E esse daqui Que é Ó Tem que sucesso agora Mas tem que sucesso depois E mais dois No terceiro Dois Sucesso Dois Tentáculos Não tem seu Cancelo E dando pra ele Não 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 Tem bastante Não Eu vou enrolar Enrolar um deles aqui Não Não Mas Faz que É Não Deu Sucesso É Verdade Enrolar Mais um Deu 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 Posso enrolar mais um Opa Tem que pegar Deu Sucesso Deu Mais um Aqui Não Deu 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 Sucesso Deu Erola Vai ser Dois Mais um Tem que voar Uma Primeira Coisa Primeira Ação Aí Ó Pegou Meu negócio Vamos Tem que Vida Doce Né Beleza Quatro Sete Tá com sete Rebola O Arcana Ali Faltar quatro. A gente vai ganhar ali. Calma, tá no estágio dois ainda. Tem mais dois no estágio lá, o doce. Ah, velho. Você não falou isso, mano. Eu já tava contando aqui com a vitória. Tá achando que é fácil? Vira, chefinho, gente. Tá achando que é o melhor. Tá achando que é a porra do Mar. É louco, mano. Beleza, esse cara foi bem. Mandei aqui, mano. É? Tá muito esforço aí. Tá, imagina aquele ali. Né? Três. Peguei um deles e vou rolar esse aqui, ó. Isso. Não, você não é arcano. Faz três. Três. Então, na verdade, é... Três. 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 É móvel pra cima de mim. É um? É um? Não, sim, mas é um. Mas móvel pra cima de mim, viu? É. Três. Três. Mas já livre a galera da vida. C Nastas no espaço que ele entrar são mortos. Aqui não conta porque ele entrou, né? É onde ele entrar. Beleza. Três. Tem símbolo. Tem símbolo. É... O destino é loot. Agora é a parte... É da loira. Eu tenho que lutar Na verdade você não vai lutar Que é o Cthulhu, dois pretos e dois verdes Se quiser começar pelo Toniano é três pretos e um verde Tá Eita, lembra? Um, sucesso Um, junto Aí agora Cthulhu é Toma um de dano Aí o Cthulhu é dois pretos e dois Não, antes ele deu apoio, dois três e dois verdes Ele jogou agora Então agora só Três pretos e um verde Um, sucesso E eu tomo esse daqui E eu tenho melhor Passou Final de turno Que não é? Não tem mais turno Ninguém ressurge Então É, sou eu, né? Tô tentando Librar Eu vou matar ele Mato aquele putista Ou já vem pra cá E você mata ele Você vier pra cá Ele vai sair junto com você Bate pra lá E pode Não tem mais turno Eu não posso bater ainda Ah, é, já pode Já tá Mostrando Agora já tá Vou levar o putista Vim Um Dois Dois Um E bem junto Vamos ver aqui Beleza, vou bater no putista Estou no putista No putista Você vai apoiar Vai Parar com o que? Ah, não é? Você não ganhou o dado verde ali? Não Um só aqui, olha Não, em cima Aqui, olha Aqui, olha Em cima do grave Eu sabia dessa regra Toda vez que você está parado Não Quando você tem o dado verde desenhado Olha aí Não tem Vem, se baixa aí, olha Aqui, olha Aqui, embaixo Eu nunca vi isso na vida Eu estava roubando pro jogo Adicional Um dado verde Um Beleza, o melhor Um, dois, três Um, dois Eita lá Não, peraí, quatro Guertando Quatro Atou Peraí da próxima Não Tá a casa de novo, né? Tá pra onde ele vai? Não, eu fico falando Novo futuro para o Portal Azul Também que não fala Na hora Todos os investigadores Em um espaço De Rilié Toma um ferimento E toma uma sanidade Tá Eu cancela uma Cadê? Eu não tô no Rilié ainda Eu tô Eu cancela uma Já andei um dano E andei uma sanidade No final de Cada turno Todos os investigadores Perdem uma sanidade Nossa, vai dar pra você Só pecar ele bonito Daí agora Com os seus 35 dados Que você tem Só veio aí Já ataca ele Tem o Cretoniano No seu espaço Tentista Bota ele Vai pra cima Vai, vai, vai Cabe Já cabe a galera Deixa eu ver Cretoniano é 3 Vou jogar com a mão esquerda Aí, rapaz Cretoniano é 3? É É 3 dado 3 Você não tá atacando? Não Agora já tá na ação dele É, você tá atacando e atapou Agora é seu ataque Atacando com Tissa Peraí Não foi a minha terceira ação Que o Cretoniano foi pra lá? Você andou E atacou ele Ataquei ele Aí você matou ele Aí ele foi pro estágio 2 Não, beleza Aí ele veio pra cá Você tem mais uma ação Tá, eu vou atacar o Aproveitava os dados Não Ataca o quem? Tentiano Ele tinha dado 4 sucessos, né? Mano, Tentiano é 8 8 Então E quais dados você tem? Tenho 5 E outra? É, é de que Não, você já tinha dado 4 sucessos Eu, Tentiano Ele causa aquele mente em todo mundo Dados que a gente jogou Eu já tinha dado 4 sucessos Eu já tinha dado 4 sucessos E aí você joga só mais um verde Só mais um verde Certo? Porque eu tenho mais um 5 sucessos Só 5 no tutoniano Eu usa esse aqui É, já usa esse Agora é ele Agora é compro uma carta do Nick Quinta atualmente Um espaço De Lé Move dois espaços Em sua direção Só esse Não, esse não é espaço É, não tá. É, beleza. O cara... Não, não tem mais nenhuma. Tem... Aí... Mandar um? Ou três? Não. Caramba, quer acabar com o mundo rápido. Se não, já tô a milhão aqui, cara. A milhão. Vai tomar pau, hein. Vai contra o Cloutista primeiro. Verde. Porque o Pitoniano bate em todo mundo. Se ele tomar dois, ele morre. Então vem a mão que você vai usar. Nada. Se você morrer também acabou, né? É... Mas eu ainda tô tranquilo. Três preto e um verde. Ele tem que tirar... Mano, tem que tirar quatro pra me matar, velho. Aí, ó. Tirou três. Ele morreu. É. É. Ele ataca todos. Ataca só do Margarida. Já pode reduzir um. Um, dois. Reduzi um, tomei. Parto. Que rola. Puta, ele não tem... Não tenho mais. Feliz. Não tenho mais. Não posso dar o mesmo, que é no dele, né? Tá quieto. Não. Foi ele que matou de tabela aí, mano. Não sei. Deixa aqui pra que ele ressuscita aí. Não, mas deve entrar pra continuar, né? Morra os danos aí. Isso. Tem três. Eu ia ajudar a matar o cara, hein, velho. Falta um, hein? Beleza. O Tirsta não acertou. Certo? Tá. Agora... Fim do turno. Fim do turno. Fim do turno. Fim do turno. Coloca uma ficha de hilera nesse espaço. Fim do turno. Fim do turno. Fim do turno. Todo mundo toma um de sanidade. Fim do cara soltar o bom, velho. Vou ter que tentar usar no meu... Na minha primeira ação, vou estar tudo. É o último estágio. Não, no último estágio tem mais um lá. Não, mas ó, pensa. Ainda tem 12, mas... Tinha que ter cinco personagens. No mínimo. É, sou eu? É. Um verde. Um verde. Esse. Eu vou fazer um ataque só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E eu puro dois. Eu vou rerolar. Sete, quatro. E sete. Oito. Nota, oito. E... Ó, filanta. São. Tem. Carta do mito. Seu rosa, já leio do agulha. Panthorilizada, ninguém tem. Vestigo ou Lute. Estou sozinho. Granada instável Pode descartar essa carta Para dar 3 ferimentos Para todas as miniaturas no seu espaço Incluindo você Ou no espaço de dança Já mata cultura Já pode jogar Ele não anda Depende das cartas Por mim ele não andava mais Vai né Vai né E mais Todo mundo toma um de sanidade Eu tô pensando aqui É você Ah eu vou Eu vou já usar o kit médico Para 3 ferimentos Tem Sanidade continua Só que descarta isso aí Não fala nada Eu tenho que descartar Vou ler aqui no meio Não é só no branco É pode Vou ter foto de carteira Para curar Beleza Meu Deus Certo Vou atacar o Toniano Toniano é de novo Um país Percípro Um outro lugar Percípro Um planeta Ele veio Aquele ataque Do Zé Maldita Baziada nele Baziada nele Baziada nele Tem correu Logo E uns bichos Do Bala da Terra Sair assim São os Então esse filme Que tem esses Muitos Ele fazia No Maldita Tudo No Maldita Ultimado Tem o nome de Toniano Tem o outro mal Não pode colocar Para não pagar cheio Pode Porque é direito Aberto Meu hits Ancestral É 100% Baseado nos Pontos Dos livros Só que é direito Aberto Só que eu Desenho Tá Legal Ok Já um Toniano Eu tava com o 9 Paro E a última ação Eu vou atacar Esse mano Eles tem bastante Jogos A galera Vai ficar criando Minus dois Um sucesso Já matei Mas eu não posso Enrolar Isso Cara, mano Isso é a galera Criando heresia Criando coisa Reatória Sempre vazia A galera Vai boicota Tem cara Que cria O bagulho Mas não fala Tem uns jogos Que eu já peguei Na mão É 100% O Lovecraft Mas o cara Não fala Porque o Lovecraft Tem uma série De questões Por causa da vida Pessoal dele A galera Fica meio assim O curto do cara Pelo que o cara Era como autor Não Tô falando do cara Pelo que ele era Como pessoa Coisa que não Devia existir Se o político Ficar no tabuleiro Todos Perdem uma sanidade Perdi Perdem o meu limiado Vou tratar bem Vou tratar estresse Tratado a ferimento Tratado a ferimento Tudo Mais um Agora posso Tratado Dois espaços Oi Parma Não tem símbolo Vai lutar Com dois verdes Dois verdes Também que minha vida Tá flaca Tô 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 Toma mais uma sanidade Ah, peraí Porque eu tava no meu linear Eu vou Lançar, tá? Tô aqui e agora Eu Tô De avançar da vida Ah, mas não vou chegar Três mortes Eu acho que vai Não, até chegar aqui Não dá Mano, ali O próximo Mais um linear Ah, é verdade Tem que faltar Eu acho que ele vai avançar Eu vou avançar Eu vou avançar O que você vai falar? Quando voltar a vida Cure também Todo seu estreia Dá pra descansar Já vai mal Poder Não descansa Tá vendo? Olha O que é? Eu sei Dá 5 mil dados Pra dar um É de Ele já tomou quanto? 9? 9 Ele devia ter ido Pra cima dele Atacado, né? Não, o putista Ia vir Eu tinha que Você não matou o putista? Por isso que eu tô falando Fazer o quê? É, você matava o putista É Mas eu matei o Putuniano, né? Putuniano? Eu sou um minuto louco Acho que a gente vai ganhar Estágio final Estágio final Boa cultura Ou estágio Do espaço inicial Até lá Não é o inicial dele? Todos os investigadores Devem descartar Todas as cartas De itens companheiros Que tiveram Não temos Não temos Então Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Só Sofrer um ferimento Pra cada carta Que quiser manter Uma companheira Acho que é Uma companheira Tem um monte Tem dois Cada lado Tem a granada Tem a pistola Não posso É porque ele É a granada Que vai ganhar o bar Exatamente A granada A granada Eu vou jogar Vai dar três Ferimentos Sem fazer nada A outra Deixa eu correr Sem ninguém Me acompanhar Eu não dá Eu tenho Um de vida A mais Vou tomar Ferimento Qual do turno? Se você precisar Colocar uma ficha De bilhete Na tabuleira E não puder Todos os investigadores Tomam dois Sanidades Acabou A ficha de bilhete Mas tem que riscar A sanidade Ela tem Pensando em cancelar isso Vamos tomar essa dúvida Será? Um quanto de vida Tá zero Não tem nada É, mas tem que ver O nível dele Quanto que ele ataca Espera aí Se eu for ataca Quanto que ele ataca Conteado Esse futuro evoluído A três Terceira de estágio Três preto E quatro Verde Só Então, não Não dá Você tem que ficar Verado Eu podia ter Descansado Né, velho Aí relaxa Relaxa Lembra? Quando você estava aqui Sozinho Para descansar Aí você não descansou Levantou Veio o multista Aí depois Você ficou para lá Apareceu o pulo Um, dois, três Eu sei Ah, eu pulo uma mais Quatro Ele vai rolar Me pega de casa Você é louco Você também já está Com a sanidade No talo Só que a gente vai perder Dois sanidades Então, no meu turno Vem dois No próximo turno Mais um E no outro turno Acabou Tem que matar ele Em três turnos Então, tem que matar ele Em três turnos O problema é que No meu turno A gente perde dois Sanidades No seu turno A gente perde dois Todo turno Toma dois Então tem quantos Quanto cedentes Sanidades? Eu tenho Dois, três, quatro Cinco, seis Dois turnos Só tenho quatro Dois turnos Então, dois turnos Ah, mas eu posso continuar Mas você tem que Bater no cara É, mas eu sou zoado Então é melhor você Tipo, ir É melhor de arrastar ele Já nem funciona Então, mas eu não consigo Chegar, né Aqui, ó Vou andar três Um, dois, três Prepara aqui, ó Mas pode andar Ah, nossa Só tem mais um E ainda vou perdendo fogo Vai lá Vai aqui Vou pegar lá Vou perder no fogo Acabou Minha ação Carta do mídia Toniano Põe ele no azul Ah, mano Tá tirando Eu não aguento mais Matar esse maluco É, mistigo o loot Mistigo o loot Mistigo o ataco Perfeito Ah, eu não tenho É um Rolei, tomei um Mas com a justiça Correu rolar de novo Certo Certo Antes do loot, né Agora ele tinha Tá com o doido Calma Toga um dado Final de turno Paga um fogo Final de turno Dois de insanidade A gente toma Porque a gente não tem Mais sentido Que ele é Então Um Dois Entrei no meu limiar Um Mais um verde Agora eu posso fazer Um ataque grátis Por turno Contra um alvo Fora do meu espaço E eu tenho Uma morte a mais Posso atacar um dado Não, acabou Não, eu já tô Renovando No final de turno É Porque não tem Três, então E aí, vai pra cima dele? Claro, não tem jeito Eu vou morrer Um Três Uma ação Tem que tá no mesmo Porque eu sou Ah, esse é um atirador Eu sou atirador Peraí, eu vou Pode pôr eu aí Beleza, eu vou Atacar São boas ações Não, por uma Ah, era a boia dele Tá Aí ele Agora são cinco dados Peraí, tem mais dado Não, pô Eu tô Um por tá parado Em cima Não, um É, dois Três É, três dado verde Três dado verde É, tô com dois Pega mais um Eu posso morrer Mas tem uma perita Ainda bem A esquerda Isso que vai acabar com o nosso jogo Nossa, deu três de dano É Tá bom, né? Acabou Agora é ação Com o mito, né? Vai acabar o mundo também Não adianta estar vivo e o mundo acabar Não, mas é só mais Todos Pega mais um espaço Pega mais um espaço Pega mais um espaço Pega mais um espaço Agora é o É da mãe Aí dois Verde Isso É, dois Verde O problema é que você não pode revolar nada É, três São quatro Verde Três 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 Ele piora, então Ele vai ficar mais forte Pode participar ainda Arrubando aí Tem que ser mais limitado Três, três Passos Beleza Eu morri Mas eu volto pro começo Entrou o poderável Acabou o turno Acabou o turno Acabou o final do turno Cuidado Toma dois Tem mais um dado Tem mais um dado Vou evoluir alguma coisa aí Vou evoluir aqui Que agora minhas estrelinhas Contam como dois sucessos Não sei se eu consegui usá-las Será que você chega lá? Você pode atacar de longe De longe de dois Vamos lá Um, dois, três Dois ataques Quanto que ele está divido aí? Primeiro Minha granata dá três Não, mas o meu ataque dá mais Porque olha Eu tenho um, dois, três, quatro W Mais dois aqui Olha lá Mais dois aqui Mais dois aqui Estrelinhas contra dois Não, mas espera aí Bem rapidão Só para eu me alinhar aqui Se não matar a gente perde, né? Porque você vai andar dois no final do turno e já era Não, eu já era, eu estou no último É, vai ser a última jogada Ah não, eu posso continuar Eu acho que vai dar bom Não, agora eu estou no talo Agora eu estou no talo, meu Ó Mas tem robôlia aqui Tem três, ó Você pode desolar aqui, ó Então aqui ó Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Dez, onze, doze, doze Matou, treze Matou Triste, triste É, morreu, valeu Caramba, feliz, é O primeiro gamer já Mano, mas o fogo foi Eles daram Mano, foram três aí Pô, e se você não acerta Eu também ia morrer Por que não dá dor de sanidade pros dois? Então, eu falaria Um dois ia morrer Mas quando você O linear para Ah, beleza Então, beleza Como assim, mano? Fui tão triste mesmo Fui tão triste Fui tão triste Eu fiquei no talo aqui, ó Duas vezes aqui, ó Ele sem sanidade, meu Estresse É Ele sem estresse Você sem estresse Você morreu por causa disso, né? É Não podia rolar E tomou os danos Não podia descansar, tá, né? Não podia descansar Tô pesado, meu Deu quanto tempo aí? De game Duas horas e noite Achei que ia mais Bateu certinho E aí, o que vocês acharam? Desse momento começa, né? A primeira vez que você jogou É, eu? Esse jogo É meu top 1 É diferente daquele Arkham Warcraft Não, totalmente diferente É outra pegada Esse aqui é mais dinâmica Esse é dinâmica Ele é intuitivo, né? Você vai indo Vai aparecer pra lá Vai pra cá Porrada Tá que nem aquela hora Que eu falei Eu não vou fazer nada Eu só vou descansar Eu não faço isso, meu Já E outra Conta o lance da sorte Por quê? Descansei lá naquela ponta Se o quitoriano aparece aqui Ou a prole Ou qualquer um Na hora que eu venho Entendeu? Então Muito E é muito variado Ah, surge Que está no amarelo No azul No vermelho Que vão surgindo Que nem a prole Apareceu no azul Agora apareceu no vermelho Mas foi muito perfeito Essa missão Essa missão O azul está aqui O quitoriano O quitoriano apareceu bem aqui Onde estava o último O último tule É, tava todo mundo em cima ali Isso aqui foi bem Isso aqui foi bem colocado Foi o tendão de Aquiles aqui O... E assim Você só descobre O que você tem que fazer No meio do jogo Ah, ele é do aplicativo É Meu A gente jogou com todas as expansões A pessoa fala Mano Assim Vem duas bruxas No meio Aí pediu Coloque uma bruxa No tabuleiro Aí passou Isso aqui Daí na hora do mito Coloque uma bruxa No tabuleiro Aí a gente vai pra segunda Foi tal Coloque uma bruxa No tabuleiro Tem duas no jogo Vamos colocar três Eu brinquei Falei que Do Death May Day Eu tenho duas cópias dele Cortada Original E tem em português E aí fora as miniaturas Que eu tenho a mais Que eu comprei A galera aqui É, não veio muito cultista, né? Falaram que não veio muito Não, cultista são dez Mas você imprimiu mais? Não, eu comprei vários É, tem a dita Dos peitinhos de fora Ah, é verdade Você viu? Cinturado 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 É a outra que tá guardada Aí você vê Comprei pra usar No culto do War Claro 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 O que eu fiz? Cabra negra do Lost 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 Então Eu falei Se quiser colocar mais aí A gente coloca É, o bom do Death Play Die É, só tem cinco missões Tem que ir São seis capítulos, né? Que vem Mas assim, são dois cheques O Couture O Couture O Couture Mas cada jogo É um jogo diferente Muda Muda muito Porque as cartas aqui Que você encontra O bicho vem de um lado Vem do outro Ah, tal bicho anda Tal bicho não anda O personagem já dá, mas eu avaliava O personagem Cara, eu acho que ele é muito variável Assim, já jogou Várias, várias, várias vezes O mesmo episódio O episódio 1 É o dos Qual que você jogou O segundo? Eu acho que foi o Que é Não, que tem os laboratórios Que tem que explodir o laboratório Que vai pegando fogo E tal Cara, a gente já jogou esse Suck Peeps O episódio 1 Umas Doze vezes Cara, uma diferente da outra É, porque ele vai desenrolando diferente Não, é muito foda Eu acho muito foda esse jogo Esse é o seu top 1 O meu De preferência É o meu top 1 A gente fala que o top 1 do QG é o Mansion Porque é o top 1 da Ana E o meu top 2 Ah Mas Meu Esse pra mim é o mais forte Tanto que assim Eu Me dedico pra caramba Comprei as expansões Comprei aquele kit do Iron Maiden Que que vem um monstro ali Um daquelas duas miniaturas lá Dá pra jogar com ele Só que no Tem que ver como que dá pra adaptar aqui Porque ele veio pro próximo jogo Que eu já comprei também Só que só vai ser lançado em outubro Que a cultura da Death May Die Death May Die Pure Of a Moon Mas ele é do Zombicide Ele dá pra usar no... Ele pega a caixa dele Tá hora Ele dá pra usar no Zombicide No cultura Death May Die Ó Esses jogos aqui ó Tá vendo? Massive Darkness Cultura da Death May Die Vumbicide Esses três Vumbicide Perfeito Que louco, velho Entendeu? Vem aqui atrás Esse aqui ó Dá pra usar os Vumbicide 2ª edição O Black Flag O Undead or Life E no Cultura da Death May Die Entendeu? Esse outro aqui Vumbicide 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 E Massive Darkness Então assim Dá pra usar em qualquer Jogos, né? Qual é o meu Top 1? O seu? Ah, você já sabe? No Rave No Rave? É, outro Que não? Que lá que você gosta? Que lá que você fala direto? Não, eu tenho dois, né? Primeiro é o Gloom Rave Depois é o Amaz Moura Você nem jogou o Gloom Rave Grandão ainda? Ainda não Só joguei o... Você jogou o Gloom Rave Grandão? Isso não é uma da hora Vem pra ele Meu dia quer ir jogar o Gloom Rave aqui E o Gloom Rave é aquela pegada de carta, né? Carta não tem dado Não tem dado não Tem que fazer pegada Porque assim Você usa a carta No final você descarta uma Descarta uma não Você perde uma Então você tem que saber O que você vai usar Vai administrar as cartas Vai administrar as cartas Você começa a... Campanha com um determinado número de cartas Todo turno você vai perder uma Todo turno? Todo turno não É todo... Quando acaba as cartas da sua mão Você retorna Você perde uma Aí você pode colher, tá ligado? Depois você vai... Ou não Depende do descanso que você faz Tem um jogo que eu... Aqui é parecido essa dinâmica É o Apagão Deixa eu ver esse jogo Não, eu já vi o jogo De grande dia Administrando as cartas na mão pra você Na última treta você conseguir ter... Aqui a gente tem que administrar a insanidade Não, a gente tem que administrar a sorte A insanidade, meu, ó Fica num fio Ela não volta Aqui você volta É mais importante que você quer É Se você conseguir ficar num lugar seguro Você descansa e você retorna Tem insanidade não Mas eu fiquei muito preocupado de não Avançar pra cá E não precisar dançar pra cá Eu não tinha muito o que fazer também Porque o couturo Eu não tinha meu couturo E você morreu também num ataque Não foi nem direcionado É, foi do... É... É da mãe Taca todo mundo do mesmo... Do mesmo espaço Muito louco Essa é a parte que... Ó, olha os fós, né? É Hum hum Essa aqui não veio pintada Não Tem uma Também, né? Miniatura nunca veio pintada Eu tô pintando uma Mas eu tenho Essa aqui, ó Você pintou? Pintando ainda Aqui, né? Ah, é as tampinhas aqui, ó Pintando esse também Que outro Põe na tampinha Põe na tampinha Põe na tampinha Porque eu tenho um suporte pra segurar ele Ah, entendi Que bem Eu uso tampinha Eu colo na tampinha De pote de remédio Aí fica desfolando Não, você coloca na tampinha Você só troca a tampinha E você encaixa na garrafa É, você desfola depois, né? Na tampinha Pode deixar E você coloca na garrafa, né? Também Pode usar na garrafa Eu tenho um apoiador Que dá na tampinha É, ó Tá, ó É isso, galera O Tulo Death May Die Mais um episódio Tules Necromantes e Incendiários Criado por Hugo Bustilho Lá do TG Bustilho Lá? Lá aqui no TG Bustilho E? Fala aí, Júlio Ficamos por aqui Minhas considerações Foi O mestre já falou a dele Fala a sua aí Sempre achei que esse jogo é mais estreita Foi mais gostoso de jogar também Não é brincadeira gostosa Mas esse jogo foi mais estreita pra mim Não é brincadeira? Não é brincadeira? Não é brincadeira? Não, faz parte Eu te lembro que era 15 cartas só Olha quanto sobrou Você não consegue ficar sozinho, cara O investigo não é tão fácil E assim, eu tentei fazer um mapa até grande Era um pouco maior Tinha uma parte batalha que a gente começava a explorar pra lá e tal Só que, meu, fica muito grande Dependendo de onde você tá Você não conseguia chegar nos lugares que não Ficou reduzindo Mas ficou assim Eu gostei Do jeito que ele ficou Logo que nem eu falei no começo Não ficou do jeito que eu escrevi o episódio Porque eu tinha desrespeito, né? Essas cartas de bíblico E as redescobertas Só que pra galera poder jogar Diziam ter que baixar o arquivo Imprimir, recortar, colocar no link e tal Aí... Adaptou já com a carta de bíblico É, eu falei pro pessoal lá do... Do grupo Falei, meu, vou adaptar com as cartas que ele já tem Porque o cara tendo a carta É jogado, não só falei nada No máximo que ele vai precisar é imprimir Ou usar uns tokens, né? De... Simbolizamos tudo, né? Ele pode usar qualquer token de qualquer jogo, né? Ou até a miniatura de outro jogo Simbolizar os Tully A única coisa que não veio no jogo que eu uso é isso Esse Tully na história ele é o que, né? É um Necromante Ele é um... Necromante Só que ele fica só lendo, né? Ele não tá nem aí pro que tá acontecendo Ele fica lendo Pra invocar ele Pra que você ataca ele e você não mata Ele tem um feitiço de proteção Que tudo que bate nele volta Só que quando volta gera fogo Só por isso que vai pegando fogo tudo Mas o terno... O terno que ele usa tem uma... Não... É... Eles usam terno... Quando eles tivessem, né? De preto Eu tenho uma foto pra mostrar Que eu vou te mostrar Tivessem de preto, né? Fechou? Então... Tá isso galera Brigadão aqui pra quem acompanhou Deixa o like Se inscreve no canal Principalmente Custa nada a inscrição no canal E vocês ajudem a gente a crescer pra caramba Logo logo aí Batendo dois mil inscritos no canal Vai ter um sorteio bem bacana Pra todo mundo Pessoal Fiquem com Deus Até a próxima Um beijo e eu fui!